A atenção, o Fast Six começa aqui. Guatemala T por dentro vai para a dianteira, Gamani vai do lado a meio corpo no segundo lugar, enquanto isso, Off Love vai a meio em terceiro. Joplin irá por fora, Maui e depois Avonleide. Cruzaram a seta dos últimos 1.500 metros e Guatemala T tem 2 e 3 para a segunda, que é Gamani 1 para Joplin, 2 para a quarta colocada, que é Off Love. Avonleide e Maui emparelhadas, cruzaram os 1.300 metros e a ponta de Guatemala T tem 2 e 3. Joplin por dentro tomou a segunda e em terceiro, corre lá por fora Gamani, enquanto lá por fora Maui corre quarto, Off Love e Avonleide emparelhadas, final da reta já descem a grande curva e a ponta é sempre de Guatemala T nos 1.000 metros. Ela tem um corpo e meio, 2 para Joplin, segundo Gamani a cabeça em terceiro, a três em quarto Maui, meia cabeça para Avonleide, meio corpo para a última, Off Love. Cruzaram os 800 metros, sinais e a ponta é sempre de Guatemala T. Um corpo sem luz para a segunda, Gamani, um para Joplin, que retrocederam em quarto Maui, em quinto Avonleide, último Off Love. Cruzaram a seta dos 700 metros e abordam a cabeceira da reta de chegada. Com porno, uma curva de chegada é, e já entram pela reta final, 550 metros, sinais, Guatemala tem a ponteira, Gamani aperta o cerco, Joplin vem por dentro, Maui pelo lado de fora, Avonleide vê mais aberta também, cruzaram os 400, Guatemala tem Gamani, Guatemala tem meio corpo, Gamani e Joplin escassamente separadas, Maui já não rende nada, avança Avonleide no leque, Joplin dominou, Joplin vai fugindo, é aquela que quase caíra na última e agora vai de novo pro disco, Joplin na ponta, Guatemala tem por dentro, na dupla, cruzam a faixa final. Foi isso.